Poema português Número 1 Quando a poesia mente, desacredito E a vida nada vale Além de um punhado de vento perdido Entre os dedos calados 2 Esta canção que não mais ouvirei É um fado Não se escuta o mesmo fado Duas vezes na vida Se um dia eu recorrer a esta chorosa canção Estarei finalmente compondo uma dor 3 A mágoa que não cabe num fado Não é mágoa É apenas um espanto disfarçado de dor 4 Lisboa não possui mares Mas a paz alentadora De todas as águas do mundo Navegamos-nos em silêncio 5 No mapa do mundo Meu corpo faz fronteira Com a saudade portuguesa De minha avó Para ela O mundo era sempre a sua aldeia Onde estivesse Lá estava o pedaço de terra Que lhe deu uva e vinho Sou a sombra De sua embriagada E silenciosa Paixão pela vida Olha só E silenciosa